Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Zanin. Sou formado em Direito, especialista em Educação, mestre em Filosofia do Direito e doutorando também em Filosofia do Direito. O tema do canal é a união de três áreas que eu sou apaixonado, Filosofia, Direito e Educação. A data de criação do canal é hoje, dia 11 de setembro de 2020, pelo fato dessa data ter sido uma data histórica, que causou mudanças profundas no mundo. É a data dos ataques terroristas às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E também o contexto de criação do canal, além da data, é o contexto da pandemia do coronavírus, que também está causando verdadeiras revoluções na nossa forma de vida. Então, em busca de novos desafios, eu decidi sair da minha zona de conforto, enfrentar meus medos e criar o canal Pensar Direito. O objetivo do canal é tornar acessível os conteúdos da Filosofia do Direito e da Filosofia da Educação. E também organizar a minha produção enquanto professor, enquanto docente. Duas questões estarão presentes nos conteúdos desse canal. Por que as pessoas têm tanto ódio e tanto medo dos conteúdos da Filosofia do Direito e da Filosofia da Educação? Por que as disciplinas propedeuticas, aquelas que são introdutórias ao Direito e à Educação, causam tanto medo e causam tanto desconforto nos alunos? A segunda questão que sempre nos acompanhará é por que os acadêmicos e as pessoas em geral têm tanto pânico de escrever e de falar suas ideias. Será um vídeo por semana, o vídeo terá no máximo 10 minutos de duração. Se você gosta desses temas, me acompanhe nas minhas redes sociais e bora pensar direito. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.